Música Na tarde desta sexta-feira foi debatido no Memorial do Rio Grande do Sul em Porto Alegre o tema Ditadura, Democracia e Gênero, que integra a Semana da Democracia promovida pelo governo do Estado. Para a nossa secretaria é fundamental esse debate, especialmente no momento em que o país discute a questão da revisão da lei da amnistia, que o país tem conhecimentos sobre a verdade em relação à ditadura militar, o histórico de torturas e perseguições e mortes que nós tivemos. A nossa secretaria, como atua na perspectiva da transversalidade a partir das políticas públicas, não poderia estar fora desse processo. Muitas mulheres lutaram durante o período da ditadura militar e, infelizmente, essa atuação feminina ainda é invisível. A Comissão Estadual da Verdade foi criada para auxiliar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, criada no final do ano passado pela presidente Dilma Rousseff, a fim de apurar e revelar as graves violações a direitos humanos praticadas no período compreendido entre 1946 e 1988. Bom, o que nós fizemos fundamentalmente é buscar depoimentos de pessoas que sofreram graves violações aos direitos humanos. Então, essa é uma parte importante. Outra parte é a reunião de documentos, documentos oficiais que mostrem claramente que toda a questão da ditadura não foi uma coisa de um ou outro policial, mas foi uma política de Estado à tortura. E aqui a Secretaria da Mujer está impulsando que tenha, neste memorial, um espaço específico para visibilizar a luta das mulheres contra a ditadura. Obrigado. 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 Obrigado.